Alô, galera! Aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E para falar dela de novo, Brasil, para falar de Dan Ferreira, pois é. Minhas sujoquinhas tudo me avisando e adivinhem sobre o que era o vídeo. Machucados, né? Pois é, né? Pedro se machucou de novo e ela fez questão de colocar na capa, né, gente? Mas o engraçado é que Noa fez aniversário e ninguém vem fazendo uma festinha falando do aniversário. Mas se machucou, tá no hospital, tá lá na capa, não é mesmo, Brasil? Passada e engomada. Que povo esquisito! Adora contar alguma coisa de doença, mas pra comemorar a vida, mais um ano de vida do filho, na nina não. Não comemora, não. Agora doença, menina, faz um alarde, que senhor amado. Pois é, gente. Pietro, infelizmente, se machucou de novo. Daí Ferreira abriu o vídeo falando, né, que ele está muito levadinho. Então foi brincar com o Noa, correu. Quando ela ia mandar ele parar, ele caiu em cima do braço. Infelizmente, isso acontece, né, gente? Coisa de criança. Então é isso. Pietro já rachou a testa, já rolou a cara e trincou o cotovelo. Tudo isso em média de dois a três meses, gente. Tudo isso aconteceu com o Pietro. O coitadinho está sem sorte. Mas ela deve explicar porque ela disse que o Paulo explicou mais ou menos, mas não soube explicar. Então bora lá pra explicação do Paulo. O socorrista, não é, gente? Com a cara mais inchada do mundo, igual a minha tia Tio Kidama falando. Gente, a cara dá preguiça, né? Assim não foi ressaca, porque, gente, o boy estava inchado. Parece que tinha acabado de acordar a senhora amada. Então, né, ele já estava lá na chácara dos pais, né? Que o trabalho dele parece que ia na chácara, junto com o Pietro e o Davi. Diz ele que o Pietro estava de castigo, pois está muito levado, gente. Pois é. E o Pietro também está com a janelinha, caiu os dentes. O Paulo falou que aproveitou que o menino se machucou. E ele estava chorando, aproveitou e arrancou o dente mole dele com medo do menino engolir. Eu nunca vi isso na minha vida, gente. Pois é, né? Então, é isso, gente. Diz ele que o Pietro se machucou em casa, mas ele não estava. Mas na hora que ele chegou, ele, o socorrista, gente, o Superman, ele identificou já o que era. Pronto. Rachou o cotovelo do menino. O Paulão nem precisou de raio-x, porque ele tem visão, gente. Aquela visão que vê dentro do corpo igual o Superman. Então, já identificou, né? O ossinho lá, todo rachadinho, imobilizou o menino. Ainda bem que não tinha sangue para ele não desmaiar 17 vezes, né, gente? Graças a Deus que dessa vez ele não desmaiou, porque ele não tinha sangue. Porque o socorrista, ele desmaia com sangue. Pois é, gente. E ele falou que é muito bom fazer esse curso, por mais que não vá exercer a profissão. E até concordo. Nisso aí, eu concordo com o Paulo. É sempre bom mesmo ter os primeiros socorros, né? Pelo menos saber fazer os primeiros socorros. Mas só não vale para quando tiver sangue. Porque senão o homem desmaia 17 vezes, gente. Passada e engomanda. E o restante do vídeo foi ele colocando uma pia na área gourmet dos pais, gente. Sim, na área gourmet, como a Bonita botou lá no título. Lula e Ferreira colocou pia na área gourmet. Pois é, gente. Passada e engomada. E foi isso, gente. Colocou a pia na área gourmet, molou as plantinhas e acabou seu vídeo. Pois é, foi mais para falar do Pietro. Porque conteúdo ali, zero vezes zero. Paulão, né, gente? Que é a cara inchada. Parece que tinha acabado de acordar. É, gente. Foi para o trabalho na chácara. Falou do Pietro, agulou as plantinhas, colocou a pia e acabou seu vídeo. Tá bom? O que mais? Pois é, gente. É com esse tipo de conteúdo que é daí, né? Que é crescer o canal e ter visualização, né? Eu te pergunto, como? Como, Brasil? Vai ter visual porque o povo vai querer saber o que aconteceu com o Pietro. Porque se não fosse isso, hahaha, não teria não. Igual pelo último vídeo. Passada e engomada. Então é isso, titiquinhos. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostando. E deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.